Você acha que é um pouco de falta de experiência, de saber de veículo, de manutenção e de conter um controle financeiro pra poder fazer um... porque acha que pega o carro porque o pessoal tá acostumado a alugar. Tem muito motorista alugando, fazendo black ou x, o cara aluga e que se foda, ele fala sempre isso. O cara do aluguel sempre a maioria faz isso. E você acha que... É, a maioria dos caras do aluguel é onde entra no desespero e acaba fazendo x aí, ligando confort, ligando tudo aí, e sai no desespero em pagar a parcela. O cara não pensa em rendimentos e em despesas. Ele pensa em fazer o dinheiro pra ele pagar a parcela. Então tem que ter um controle financeiro aí pro cara não se enrolar, cara. Eu penso nessa maneira aí. E não adianta se iludir. Porra, eu vou passar do x pro black que eu vou ganhar milhões. Cara, você vai ganhar a mesma coisa. Você vai trabalhar menos, você vai ter menos gastos, porém seu investimento é maior. Então eu sempre penso como investimento. Muitas pessoas falam, porra, você comprou um carro híbrido, ele é 40 mil mais caro do que o carro... a gasolina. Cara, é 40 mil mais caro, mas em dois anos eu recupero esses 40 mil e tô com bem no valor maior. E o outro não. Eu vou gastar 40 mil a mais e vou estar com bem no valor menor. Então você tem que pensar como aquisição, como investimento, e aí vai te dar o retorno. Cara, a gente percebe muito isso aí. Eu tinha uma estratégia que eu usava antes, que eu ficava das 5 da tarde até umas 9, 9 e meia, rodando só no Comfort. Hoje eu não consigo mais fazer isso, tá? Eu não consigo. Eu vou lá, eu deixo meu Comfortzinho ligado e não toca. E eu vejo um monte de carro black encostando em regiões que você sabe que o cara não tá rodando só no black. Cara, eu tenho um passageiro que fica do meu lado, assim, um motorista que fica do meu lado em pontos que eu fico. Alguns conversam comigo, outros não. E a gente liga o Comfort justamente pra puxar o dinâmico. Isso aí é óbvio. É normal. É. Eu fico ali próximo ao Palácio Tangará, um exemplo. Eu tava ali, me tocou uma viagem no Comfort com um dinâmico de 6,50 por 32 reais pra levar no Ibirapuera. Eu não fui. Deixei passar a corrida. Passou dois minutos, o cara me chamou no black, 49 reais. 17 reais a mais do que o Comfort. Então eu falo, e aí? Você vai fazer Comfort ou black? Por isso que eu falo, o cara, quando ele sai do X pra ir pro black, o cara tem que ter uma lavagem de cerebral aí pra ele só deixar o aplicativo dele acostumar com o black. O meu aplicativo, cara, ele sabe a região onde eu trabalho. Às vezes eu pego viagem do Hilton, um exemplo, lá pra Expo Imigrantes. Eu tô na Expo Imigrantes, ele vai me mandar outra viagem voltando pra mesma região onde eu atuo. Então ele sabe aqueles horários. Eu até falo pra minha esposa, às vezes, hoje mesmo eu levei meu filho no Centro Paralímpico, lá na Imigrantes. Eu não gosto de começar de lá, cara, que minhas viagens começam a ser erradas. Eu começo numa região que eu não atuo. Então, cara, parece que o aplicativo não reconhece que você tá trabalhando. Demora pra vir corrida, te leva pra outros lugares. Então atrapalha no final do dia o rendimento. Às vezes eu deixo ele lá, eu volto batendo uma lata ali, né? Gasto um litro de combustível, voltando, até a região que eu atuo ali, que é no Brooklyn, pra começar a trabalhar dali. Porque se eu começar em outro lugar, o aplicativo, ele parece que dá um bug. O dia não rende. Não rende, não acostuma.